Pessoal do Televisivo, eu estou aqui ao lado de Paula Palhares, Miss São Paulo 2018. Olha que beldade! Tudo bem, Paula? Tudo bom, boa noite! Boa noite! Paula, eu gostaria de saber assim, como que foi... Assim, você tem todo um biotipo de modelo, né? E como que foi que você resolveu se inscrever no concurso? Olha, na verdade foi uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu fui convidada a participar do Miss Sumaré e as coisas caminharam pra mim, mas assim, é incrível poder representar o estado todo e essa gente maravilhosa que é o paulista, né? Você é do interior de São Paulo, de Sumaré. Lá na sua cidade existe muito aquele frisson de a Miss São Paulo é daqui. Existe muito assédio? Olha, eles valorizam bastante. É muito gostoso o carinho que as pessoas têm com a gente. E você como Miss tem ideia de batalhar por mais algum outro título, de conquistar... Ou de repente a gente conhece muitas Misses que foram pra carreira artística. Você é linda, bem bonita e assim, tem todo um perfil. Você tem essa ideia? Olha, no momento eu não penso em participar de mais concursos, mas eu tô trabalhando na minha carreira internacional. Olha, gente, então assim, pessoal do Televisivo, em breve, creio eu que vamos ver a Paula desbravando esse Brasil aí. E se por um acaso, assim, a gente vive... O nosso portal, ele aborda muito a questão da mídia, de televisão. Se viesse uma proposta pra um reality show, você toparia? Olha, eu pensaria. Não é uma coisa que eu tenho clara na minha mente, mas por que não, né? Gente, então assim, atenção diretores da Fazenda, do Big Brother Brasil e de vários reality shows. Paula está aqui à disposição para vocês, linda e belíssima. Obrigada, muito obrigada. Paula.